Marcelão, tá bem de Papai Noel, hein? Obrigado. Você vai dar presente pro pessoal de casa? Vou. Praticamente um presente, né? Praticamente um presente pra você ter mais conforto e segurança na sua casa. É verdade, olha. A porta toda, uma grande fabricante de portões e a PPA unidas pra trazer pra você mais conforto e mais segurança. Presta atenção nos exemplos. Aqui, um portão de aço galvanizado, que medida é essa, Marcelo? 3 por 2,25, tamanho ideal pra um carro. Tá saindo quanto? 4 de 215 já instalado. 1 mais 3 de 215? Isso. Aqui, uma opção em madeira, porque eles têm várias opções, né, Marcelo? Temos diversas opções vazadas. Do jeito que você inventar, a gente vai e faz. Muito bem. Esse aqui é em madeira jatobá, já com a seladora aplicada. Isso. 4 de 265. 4 de 265. E aqui, um campeão de vendas que requer pouquíssima manutenção, né, Marcelo? É, esse é o material que já vem pronto pra você. Assim, é o lambri de aço jacarandá. Muito bem. 4 de 275, também já instalado. Ótimo. Agora, pra você que já tem um portão, a gente vai passar um exemplo pra você automatizá-lo, tá? Você vai receber, além desse motor que eu vou mostrar pra você, três controles remotos igualzinhos a esse aqui. Dá uma olhada, olha. A automatização do portão de até 3 metros, Marcelo, tá saindo quanto? É, esse aqui é o basculante 3 de 190 já instalado. Agora, o mesmo preço aplica-se pra um portão deslizante de até 3 metros, não é mesmo? Também. Muito bem. Olha, o melhor é o seguinte, que você não precisa sair de casa. Por quê, Marcelo? Porque o nosso vendedor, você liga na nossa central de atendimento, marca com o nosso vendedor sábado, domingo, de noite, a hora que você quiser. Ele vai até a tua casa sem compromisso nenhum. Vê o que você precisa, só automático, portão que for. Faz o orçamento na hora. Isso. E já passa. Já passa na hora. Muito bem, olha. Porta todo promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 às 18. No sábado, das 9 até o meio-dia. Domingo não abre, mas você pode ter um orçamentista na sua casa, se você quiser. Telefones 268-3656 e... 268-9047. Vem que o Papai Noel tá te esperando.